Última unidade desse modelo, tá? Última unidade. Essa daqui é a Lace Cassidy. A Lace Cassidy é uma lace 4x4, tá vendo? Ela tem essa tela, onde os fios são implantados um a um, tá? Tem pente interno, alça de regulagem pra ajustar o tamanho da sua cabeça. E é um modelo bem fácil de você usar no dia a dia também. Não precisa usar colada, tá bom? Não precisa usar colada. Lace Cassidy. Lembrando que a live de hoje é só cabelo humano. Então a Cassidy é uma lace de cabelo humano, tá? Olha só que linda, gente. Lembrando que ela tá na forma natural, tá? Depois você pode, caso você queira usar o cabelo bem lisão, né? Mais baixinho também você consegue fazer chapinha. Caso você queira o cabelo mais um do lado, dá pra você fazer babyliss. Como ela é um chanelzinho, né? Ela é bem prática pra você usar no dia a dia. Você pode usar da forma que você preferir, como eu falei. A tela dela é 4x4. Ela tem esse topo aqui que você muda os fios saindo do couro cabeludo. Então você consegue, ó, fazer a repartição aqui pro lado que você quiser nesse espaço, tá bom? Lembrando que outra coisa, a primeira vez que você usar a sua lace, que você receber ela, né? Quando você colocar na cabeça, se for de cabelo humano principalmente, tá? Ela pode, como é que fala? Ela pode ir engomada pra você. Pode ir o cabelo, tipo, muito acostumado assim, por exemplo. Igual essa tá no meio. E aí na hora que você for jogar o cabelo, ele fica voltando pro outro lado. Tá? Mas isso aqui, depois da primeira lavagem, ela fica mais maleável. Porque ela vai pra vocês engomada, tá bom? Então é muito importante também saber disso. Que é esse de qual que é o valor? Ela tá de R$ 1.400 por R$ 1.300. Tá, de R$ 1.400 por R$ 1.300, tá? Lembrando que é uma lace de cabelo humano. De R$ 1.400 por R$ 1.300. Lace cast de 4x4. Só correu no site que esse modelo aqui já tá lá disponível, tá, meninas? Cast de R$ 1.300 por R$ 1.300. Perdão, de R$ 1.400 por R$ 1.300. Isso. De R$ 1.400 por R$ 1.300, tá bom? De R$ 1.300 por 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 R$ 1. Obrigado.